O acidente aconteceu por volta das 11 horas da noite de domingo na BR-163 Uma mulher ainda não identificada, mas com traços indígenas foi atropelada por este veículo Toyota Corolla quando tentou atravessar a rodovia Equipes da CCRMS Vias, que é a concessionária que administra a rodovia e SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, foram acionados mas a vítima já estava sem vida Também estiveram no local equipes da Perícia Técnica, Polícia Civil e agentes da PRF, Polícia Rodoviária Federal e agentes da PRF, Polícia Civil